Só aumenta a rejeição ao material com o conteúdo homossexual que o Ministério da Educação quer distribuir nas escolas. Para pais, educadores e parlamentares, as cartilhas e vídeos vão prejudicar a formação dos jovens. Nesta reunião do Conselho Nacional de Educação, o ministro Fernando Haddad não comentou a péssima repercussão causada pela ideia de distribuir o chamado kit gay em 6 mil escolas públicas de todo o país. Entrou e saiu pela garagem sem dar nenhuma declaração. Mais cedo, num programa de rádio do próprio governo, lembrou o encontro de ontem com as bancadas religiosas do Congresso. Confirmou que vai ouvir a opinião dos parlamentares, mas não disse se vai aceitar as sugestões para mudar o conteúdo dos vídeos e das cartilhas, apesar da enorme rejeição da sociedade. O que nos foi pedido por alguns parlamentares é que eles pudessem expressar sua opinião junto a essa comissão de publicação, o que é absolutamente permitido no Ministério da Educação. Isso não significa que a comissão de publicação do MEC acatará ou deixará de acatar uma opinião. A declaração aumentou a reação negativa no Congresso. Alguns deputados não aceitam a distribuição desse material sem mudanças. Acham que o chamado kit gay esconde, na verdade, uma propaganda homossexual que pode ser extremamente prejudicial para a formação de toda uma geração. A dosagem do remédio está muito forte para o doente e isso não funciona positivamente. Há uma rejeição por parte da sociedade, há uma rejeição por parte dos pais nas escolas. Nós católicos devemos também acompanhar, devemos estar atentos, devemos ser vigilantes para que os excessos não sejam cometidos. Uma coisa é homofobia, nós somos contra. Outra coisa é divulgação de materiais dessa natureza para servir como base na formação de crianças e jovens no Brasil. Esta deputada explica a indignação com o material do MEC. O vídeo fala, o rapaz estava em dúvida, ele não tinha uma namorada e sentiu atração pelo colega. Então, ali ensina que ele deve ficar com as duas, que é tudo igual. Isso é promiscuidade. A família brasileira não merece isso. Outro questionamento. Dos 37 milhões de casais brasileiros, o último censo do IBGE apontou que apenas 60 mil são homossexuais, ou seja, menos de 0,2%. Os críticos do Kit Gay usam esses dados para defender que os vídeos e cartilhas servem somente para propagandear o comportamento de uma minoria. Alegam que a imensa maioria das famílias brasileiras pratica valores bem diferentes. Um abuso por parte do governo, acho que estão entrando em uma área que não compete a eles e eu jamais autorizaria eles fazerem isso com os meus filhos. Cuidado nesses vídeos, né? Porque os vídeos eu acho que mostram realmente essa coisa da escolha, né? E não da discriminação. A polêmica não é de hoje. Até os técnicos do governo e de ONGs parceiras do Ministério gastaram três meses para decidir se um dos vídeos iria incluir um beijo homossexual. Foi o que revelou nesta sessão em novembro do ano passado na Câmara dos Deputados o ex-secretário do MEC responsável pela criação do Kit Gay. E só para contar uma história, que acho que vale a pena, né? Uma dificuldade era num dos materiais didáticos, num dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou... um beijo lésbico na boca. A gente ficou três meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... pode... Não permitiram nem o selinho. Não, selinho podia. Não, não podia. Tá bom, então cortaram o selinho. Nossa reportagem procurou a Ecos, ONG com sede em São Paulo. Ela elaborou os vídeos e a cartilha em parceria com outras ONGs de Curitiba, Campinas e Salvador. A informação que a gente recebeu lá na ONG é que só a pessoa responsável pela elaboração do material pode falar sobre o assunto. Então eu vou tentar agora entrar em contato com essa pessoa pelo celular, porque hoje ela não foi trabalhar lá na sede da ONG. Desligada. A nossa reportagem continuou tentando contato, mas até agora há pouco não foi atendida pela coordenadora do programa Escola Sem Homofobia da ONG Ecos.